Já se inscreveu no Loucos por Netflix? Nosso novo canal repleto de novidades sobre a nossa amada Netflix. Link na descrição e no card acima. Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você a mais pedida teoria aqui do canal. Aquela que todos nós conhecemos, mas adoramos ouvir sempre que possível. Pois é, hoje eu vou falar sobre Pokémon Ash e o coma. Prepare-se! Todos lembramos do emblemático primeiro episódio quando Ash conquista seu primeiro Pokémon, o fofo e desobediente Pikachu. Lembra quando ele perde a paciência, ataca um Sparrow e é duramente atacado de volta? Neste instante, Pikachu tenta defendê-lo, porém não tem força suficiente e acaba gravemente ferido. Então Ash rouba bicicletas de Misty e corre até o centro Pokémon mais próximo para curar seu novo grande amigo. Neste momento, algo importante acontece. Ash cai. Depois deste tombo, tudo muda. Pikachu destrói todos os Sparrow em um só golpe e se torna um bom Pokémon obediente. Neste momento, o céu que estava completamente nublado também se abre, nos mostrando o sol. Percebeu as contravenções? Pikachu não tinha força para atacar um Sparrow, mas bastou Ash cair para que ele acabasse com 20 deles. Outra observação interessante de se fazer é ver que a bicicleta estava completamente torrada após o ataque. Mas Ash demonstra apenas marcas de picadas de Sparrow. Mas seres humanos não são imunes a descargas elétricas, certo? A teoria mais plausível explica que na verdade, quando Ash cai, ele bate a cabeça e entra em coma. Ou seja, nada do que aconteceu após aquele fato realmente ocorreu. Era apenas fruto da imaginação do querido treinador de Pokémons. Ainda não convenci? Então vamos a mais alguns fatos. Percebeu que os anos passam, mas ninguém envelhece? Observe Ash, sua mãe, Misty, Brock e Keeper Rocket. Nenhuma ruga sequer. Também temos o interessante fato de que todas as enfermeiras e policiais do mundo Pokémon são iguais. Todas são enfermeiras Joy e policial Jenny. A teoria explica que na verdade, Ash conheceu apenas uma enfermeira em vida. Ela que cuidou dele assim que chegou ao hospital. E uma policial. Por isso seu cérebro, incapaz de criar novos rostos, vê todas elas iguais. No anime, elas na verdade representam a estabilidade. Uma âncora para o seu mundo real. Também nunca mais vimos Ash andar de bicicleta. Desde o acidente, ele anda a pé de cidade em cidade como se tivesse desenvolvido uma grande fobia de meios de locomoção com duas rodas e pedais. Estranho, não acha? A teoria também explica o papel de cada personagem nas aventuras de Ash. Vamos conhecer alguns. Brock, seu melhor amigo e companheiro de jornada, seria sua sexualidade reprimida. Isso porque quando ele sofreu o acidente, ainda era virgem e seu subconsciente precisava de um local para expressar suas frustrações. Mish, sua também companheira de jornada e melhor amiga, é na verdade o primeiro amor de Ash. Ele mal conheceu ela antes do coma. Porém, quando a viu, sentiu algo especial. Em seu universo paralelo, ele acaba tornando arrogante e faz com que eles se afastem. Tudo para não ter que passar pelo amadurecimento, pois acreditava que apenas adultos poderiam namorar. Gary Carvalho é tudo que Ash gostaria de ser. Tornar-se o melhor e depois voltar à sua vida normal. Este desejo vem do fato de que quando Ash se tornar o maior treinador de Pokémon, perceberá que tudo foi um coma e retornará à vida. Gary é o seu caminho seguro até o final da jornada. Isso porque se Ash perceber do nada que está em coma e acordar, irá sofrer sérios problemas mentais. E por último, Pikachu seria sua humanidade. Por isso, sempre que Ash o perde, fica completamente desesperado e faz tudo para resgatá-lo. Até mesmo se associar à equipe Rocket. Mas aqui segue algo que você talvez não saiba. Takeji Shudou, roteirista das três primeiras temporadas do anime, revelou em seu blog há alguns anos o final que tinha imaginado para Ash. Segundo a tradução feita por fãs ocidentais, a postagem dizia Meses e anos tendo-se passado, Ash que se tornou um homem velho repentinamente se lembra de seus dias antigos. É uma memória embelezada de sua infância. Uma fantasia. As criaturas imaginárias, pokémons e as suas aventuras, amizade e coexistência. É isso, no mundo real humano com algo que Ash não poderia encontrar. Contudo, em algum lugar de sua infância, Pikachu e os outros estão lá. Chocante, não acha? O final dessa creepypasta ou teoria é um pouco diferente. Ele conta que o plano de saúde da família de Ash se esgotou e que os aparelhos deverão ser desligados. Como se passaram sete anos, eles não sabem exatamente quais consequências este fato pode trazer. E quando finalmente tudo é apagado, Ash desperta e não se reconhece. Ao olhar no espelho, percebe que o tempo passou e que todas as maravilhas que viveu nunca foram reais. Então, naquele instante, ele decide se suicidar. E o vídeo de hoje fica por aqui. Gostou de conhecer esta interessante teoria? Concorda com ela? Comente! Não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal e deixar sugestões de vídeos para gravarmos. Até a próxima! Fui! E vá dormir! E vá dormir! E vá dormir!